Música Boa tarde a todos, está no ar mais uma edição do nosso programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal de Itapes, que justamente dá transparência às ações aqui do município de Itapes. Hoje, aqui no programa Conexão, nós vamos mostrar como foi a sessão da Câmara dos Vereadores com a aprovação das contas do município. Lembrando que o Tribunal de Contas do Estado também aprovou e, durante o dia de ontem, passou pela apreciação dos vereadores que também aprovaram. Nós vamos conversar e ouvir, a partir de agora, o prefeito Silvio Rafaelli sobre a importância de ter a aprovação das contas da gestão por parte do município, tanto pelo Tribunal de Contas, bem como pelos vereadores aqui da Câmara de Vereadores de Itapes. Prefeito Silvio Rafaelli com a palavra aqui no nosso programa Conexão. É o dever da administração pública transparecer as suas contas para o Legislativo. O Executivo mostrando as suas contas e pedindo a aprovação das contas, ou não aprovação, para o Legislativo e foi votado ali oito votos a um. É lógico que sempre há divergências sobre o modo de agir de cada um, mas foi favorável muito porque já veio o parecer favorável do Tribunal de Contas e a gente fica feliz de fazer um fechamento de período, mesmo que demore, estão aprovando as contas de 2014. Eu já tenho o parecer de 2015, um parecer prévio de aprovação também, é onde a gente fica feliz porque estamos atravessando um momento muito ruim, um momento de economia muito fraca, de uma poluição danada na política, de maus assuntos, enfim, e que a gente fica feliz de estar fechando as contas, e se Deus quiser fecharemos as de 2015 também, e fazendo a obrigação necessária que a gente faz aqui com o pouco dinheiro que tem. Então é sempre bom trocar ideia com o Legislativo, e vocês viram o que eu falei, é sempre porta aberta, ambos se prontificando a conversar e ir para o debate comum, o debate bom. O pessoal que é leigo, o pessoal que não conhece, não sabe como funciona o sistema da política, acaba botando todo mundo num balde só, e na verdade temos uma diferença muito grande. O Rio Grande do Sul já é diferenciado por isso, graças a Deus temos poucos casos aí de corrupção, casos que houve desvio e tal. Nas prefeituras é muito mais raro ainda, porque a gente é muito fiscalizado, a Câmara que fiscaliza, o próprio Ministério Público fiscaliza, e o Tribunal de Contas faz um trabalho exemplar, então muito por isso o Rio Grande do Sul aí talvez seja um dos campeões em honestidade. E a gente fica feliz de estar fora daquele contexto ruim de Brasília, que a gente está vendo lá o que está acontecendo, e só espera terminar esse mandato até 2018, para a gente ver realmente o que vai acontecer com a Lava Jato, e a gente que é defensor do certo e do correto, a gente espera que isso continue, e que a Polícia Federal faça o seu trabalho, e que limpe aí a honra dos políticos, que existem políticos muito bons, gente que se esforça para que faça o bem comum, aproveitando a verba aí da melhor maneira possível. Muito obrigado então ao prefeito Silvio Rafael, lembrando que a gente volta amanhã, a partir do meio-dia, sempre com as informações que impactam e fazem a diferença, aqui na vida dos moradores do município de Itapes. Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri